Música Oi meninas, hoje eu vim ensinar para vocês a fazer uma linda carteira Para vocês colocarem dinheiro, cartões dentro Essa carteira é de EVA, fica linda e é muito fácil de fazer E quem quiser também pode estampar o EVA aplicando um tecido no EVA para poder fazer a carteira E quem quiser ver o vídeo de como estampar o EVA com tecido Eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês É só vocês apertarem que vai direto para o vídeo Vocês vão usar a cor de EVA da preferência de vocês A minha carteira eu vou fazer preta e branca Vamos pegar um pedaço de EVA Ele vai medir 17 por 25 centímetros Nós vamos pegar um palito de churrasco ou palito de unha Para fazer a marcação Não faça a marcação com caneta ou lápis Porque senão vai manchar o EVA e vai ficar feio Primeiro nós vamos marcar 7 centímetros Depois nós vamos marcar 9 centímetros E o que sobrar tem 9 centímetros também E vamos marcar 7 centímetros Agora nós vamos traçar uma linha reta Nas marcações Marquem com um pouquinho de força para poder fazer a dobra E aqui está Prontinho para dobrar Agora vamos pegar um pedaço de EVA branco Ele mede 8 por 17 Eu vou usar a cola instantânea Essa parte branca nós vamos colocar nessa marcação do meio Agora nós vamos pegar outro pedaço de EVA branco E ele mede 17 por 7 E nós vamos colar para fazer outro bolsinho E lembrando a vocês Que a parte que mede 7 centímetros Fica para cima E aqui embaixo que é os 9 centímetros Agora nós vamos pegar outro pedaço de EVA branco Esse aqui ele mede 12 por 7 Aqui nós vamos medir 0,5 centímetros em cada lado E vamos traçar a linha Esse outro lado 0,5 centímetro E vamos traçar a linha Agora nós vamos marcar 3 centímetros 1, 2 e 3 1, 2 e 3 centímetros Vamos marcar desse lado também 1, 2, 3 centímetros E vamos traçar a linha reta Respeitando os 0,5 centímetros de cada lado Agora eu vou pegar o estilete Pode ser com a tesoura também Quem não tem estilete E vou cortar na linha Respeitando sempre os 0,5 centímetros do lado E aqui está Quando ficar um pedacinho assim Sem querer abrir Ou vocês façam o estilete de novo Ou senão é só puxando Com bastante cuidado Para não rasgar o EVA Bom, já tendo aqui A parte dos cartões cortado Vou colar aqui nessa parte de baixo Deixando dois dedos de um lado Com os dois dedos do ovo Bom, aqui eu tenho dois cartões É de papelão É do mesmo tamanho de um cartão de verdade E aí é só colocar Cabe perfeitamente Certinho aqui dentro Agora com o palito de churrasco Na parte de cima da carteira Nós vamos marcar Meio centímetro E do outro lado Nós vamos marcar Meio centímetro Agora nós vamos marcar O meio Agora nós vamos traçar Uma linha em diagonal E agora nós vamos cortar Cortar na diagonal Ficou com a pontinha assim Agora eu vou pegar Um pedaço de EVA branco Ele mede 17 por 7 Vou fechar a carteira E nessa abertura aqui Eu vou colar esse EVA aqui Agora nós vamos marcar Meio centímetro aqui E meio centímetro aqui E vamos marcar Colar o meio E vamos fazer outro corte Na diagonal E vamos cortar E nós vamos colar Aqui Atenção Lembra de sempre colocar As marcações do EVA Coladas para dentro Se colocar para o lado de fora Vai ficar feio E ficou assim Na hora que fecha Dá o contraste Entre uma cor e outra E olha que lindo está A nossa carteira Com bolsinhos Porta cartões Quem quiser pode deixar aberto aqui E colocar um velcro Para poder fechar Aqui eu tenho um pedacinho de velcro Vou usar a cola instantânea Quem quiser pode usar a cola de silicone Vou passar a cola aqui E vou fechar E agora eu vou esperar secar um pouquinho Bom meninas Aqui eu tenho um pedaço de fita de gorgurão Para fazer o lacinho E um outro pedacinho menor Nós vamos pegar a fita de gorgurão E fazer um lacinho assim Aqui Por cima A fita de gorgurão Eu vou colar com a cola quente Porque se colar com a cola instantânea A fita fica dura e fica feia E assim ficou assim E vou colar com cola quente também E ficou assim Bom, quem quiser pode deixar assim Que já está muito bonito Eu vou enfeitar com minhas pérolas Eu vou usar a pérola preta Para colocar no lacinho Olha como ficou um charme Essa pérola preta No lacinho branco E assim ficou a nossa carteira Quem quiser pode colocar um pérola aqui Para poder colocar algo dentro Ou pode deixar assim Ou pode colar totalmente Aqui está os bolsinhos E o porta cartões Bom, e aqui eu tenho outras opções Essa aqui fica muito linda Para criança Ou para quem tem gosto de criança Do mesmo jeitinho Aqui eu botei o velcro redondinho Botei uma florzinha E uma pérola branca Já essa aqui É um pouco diferente Da que eu ensinei para vocês Por dentro Ela é do mesmo jeitinho Mesmo detalhezinho E atrás Nós temos um bolsinho Com zíper Notem que abre perfeitamente Aqui pode guardar moedas Para quem quer as medidas Para fazer este bolsinho Ele mede 17 Por 8 centímetros Nós vamos fazer a marcação De 1 centímetro Desse lado E 1 centímetro Desse lado O meu zíper Tamanho 15 centímetros Então Eu cortei De 16 centímetros Cortei Com 1 centímetro Para poder o zíper Passar perfeitamente É só colar O EVA No zíper E colar Na bolsinha de EVA Bom, meninas Eu espero que vocês Tenham gostado Dessas lindas carteiras Se inscreva no canal Se você ainda Não é inscrito E ative o sininho De notificações Para receber Uns novos vídeos E deixe seu like No vídeo Que me ajuda muito Na divulgação do canal Quem quiser Entre na minha página Do facebook Deixar o link Num box de informações E assistem também Os outros vídeos Aqui do canal E deixe o seu comentário Aqui no vídeo Para eu saber Se vocês gostaram Do vídeo Beijos, meninas E tchau, tchau E tchau